Olha a qualidade, olha Olha de luxo, qualidade é excelente Esse hotel aí ó, figurificilão aí batendo recorde de venda 18 reais aqui, isso é 18, 18 Aqui é propaganda e é o ao vivo também, tá? 18 reais 18 reais ao vivo aqui, e outra coisa Quer pagar seu boleto de 5 mil pra baixo e é pra cá, figurificilão, viu? Olha o careca aí, um dos homens mais namorador que tem na cidade de Itapoca Esse cara é diferenciado Esse cara é diferenciado, bota quente carecão, tu é o cara Namoradorzão aí ó, cliente, aí é o maior namorador careca Careca é namorador Maior cliente aqui ó, figurificilão aí ó O careca bota aqui, só como que é bom, bota quente carecão Tamo junto e misturado aqui ó Olha aí ó, pulmão, onde é que vem saindo pulmão Esse cara, agora, Jordão Jordão, agora tu no calça, nem uma chuteira desse homem não Olha o homem tá em forma, Jordão Tu no calça, nem a chuteira do homem, Jordão É o pulmão, é o pulmão aqui ó, pulmão Itapoca e Ceará Tamo junto e misturado, bota quente pulmão Dá o da merenda, quer tomar um cafezinho? É o pulmão, é o pulmão, é o pulmão É show, tu é o cara pulmão, tu é o cara Pronto É o pulmão, é a alegria dos torcedores do Itapoca É o cara, bom dia, até o cara, é diferenciado Figurificilão aqui, preço bom e qualidade Só tem no Figurificilão, Itapoca e Ceará Ao lado do Rei das Castanhas, ó Valderinho, o Rei das Castanhas Sucesso, preço bom e qualidade Cuida galera, é show papai Tamo junto e misturado Bom dia a todos Bom dia a todos